Pessoal, Dona Lindufo, cá onde aqui? A mudança foi realmente... Caralho é você, ô babaca! Caralho é você! Que porra é essa? É o que? Caralho é você, ô! Caralho! Pra lá, pra lá! Caralho é você, ô babaca! Caralho! Que caralho, porra! Tá achando que tá falando com quem? Vai falar palavrão na sua casa, pra sua família! Porra nenhuma! Palavrão você fala com sua família, aqui não! Caralho! Que caralho é o que, meu irmão? Agora é você, ô! Ah! Ah! Tchau.